Item 7, processo 48.539.85.2012.62, recurso administrativo interposto pela empresa elétrica, o Dragantina S.A., em face do AI 369TN 2.218.2011, lavrado pela Agência Reguladora de Saneamento e Energia do Estado de São Paulo, que trata da verificação e cumprimento da meta do Programa Luz para Todos, da recorrente nos anos de 2009 e 2010. A equipe técnica da Acesp desempenhou, entre 11 e 15 de julho de 2011, ação fiscalizadora objetivando verificar cumprimento da meta do Programa Luz para Todos, na concessionária Bragantino, no que diz respeito aos anos de 2009 e 2010. Foram registradas três não conformidades e cinco determinações, decorrente de cinco constatações, todas assinadas no relatório de fiscalização integrantes do TN 2.218.2011 da Agência de São Paulo. Em 16 de janeiro de 2012, por considerar insatisfatórias as alegações apresentadas pela Bragantina em manifestação ao TN, a Acesp entendeu comprovadas as não conformidades N1 e N3 e decidiu, então, pela lavratura do alto de infração 369. A tabela a seguir apresenta as não conformidades consideradas no alto de infração da Agência de São Paulo. São duas, senhores diretores. Primeiro, a N1, que diz respeito ao atraso na comunicação de resultados de estudo para atendimento de pedido de ligação, e a segunda, atraso na restituição do recurso aportado por solicitante para antecipação do atendimento. A não conformidade N1 trata da comunicação de resultados de estudos para atendimento de pedido de ligação em prazo superior ao previsto no contrato de concessão nº 1299. A Acesp constatou, em análise aos procedimentos referentes ao pedido de ligação de consumidores com obras de universalização, que a Bragantina apresentou, com prazo superior a 15 dias úteis, a carta de comunicação ao cliente com o resultado do estudo, orçamento, projeto e dos prazos de início e conclusão da obra de distribuição necessária ao atendimento do pedido, e foi registrado em 2,4% da amostra analisada. De uma amostra de 83 casos, foi identificado esse atraso em 2 casos. Adiante disso, a Agência Estadual apenou a Bragantino em R$ 68,29. A não conformidade N1 foi enquadrada pela Acesp na infração administrativa tipificada no artigo 4, inciso 4º da resolução 63 de 2004. Já no que diz respeito a N3, resulta da constatação de que o valor a ser restituído pela antecipação do atendimento não foi feito corretamente, conforme determina a resolução que regulamenta a matéria, que é a 223 de 2003, está lá no artigo 11, parágrafo 1º. Identificou essa regularidade em 13,5% da amostra, dos 52 casos analisados, 7 irregularidades. A não conformidade N3 foi enquadrada também pela Acesp na tipificação do inciso 2 do artigo 4º da meia 3. Irresignada com autuação, em 27 de janeiro de 2012, a Bragantino interpôs recurso no qual solicita o cancelamento das duas penalidades, a N1 e a N3. Em relação a N1, argumentou que em um dos dois casos identificados, no qual a comunicação ao consumidor ocorreu fora dos limites regulamentares, a contagem do prazo de comunicação teve início em data diversa daquela do pedido em razão da pendência documental de responsabilidade do próprio consumidor. No que diz respeito a N3, a Bragantino argumentou que enfrentou dificuldades na operacionalização da restituição aos consumidores, identificados pela fiscalização, e que formalizaria a consulta Anel para os casos de não localização desses consumidores. A empresa diz que está tendo dificuldade em localizar os consumidores para promover a restituição devida. Em 13 de junho de 2012, a diretoria da Acesp decidiu negar o aprovimento ao recurso e manteve a multa. Em 25 de junho de 2012, os autos foram encaminhados ao Anel. Em estado a se manifestar, a SFE, por meio da nota técnica 170, recomendou a manutenção da decisão da Acesp. É o relatório. Procuradoria. Bem, em relação a N3, a diretoria da Anel já afirmou o entendimento de que o atraso em restituições de valores aportados como forma de antecipar o atendimento não encontra tipicidade na resolução nº 63. No entanto, entende-se que é legítima a expedição de determinação para que a restituição seja feita. Caso essa determinação seja descumprida, aí sim cabe a aplicação de multa, dessa vez enquadrada no Grupo 4. Conheço do recurso, eis que atendidos os critérios de admissibilidade. Em relação a N1, resta em controverso que a concessionária não enviou no prazo adequado os resultados de estudos para atendimento dos pedidos de ligação diante da infração, torna-se obrigatória a pena. E quanto a N3, a argumentação da recorrente não descaracteriza o descumprimento da obrigação de restituir os recursos antecipados ou o valor da obra executado pelo consumidor. Muito pelo contrário, a própria recorrente admitiu ter enfrentado dificuldade na operacionalização da devolução das restituições. Os esforços promovidos pela concessionária para localizar esses consumidores não a desobriga de cumprir o prazo estabelecido na legislação. Competia a concessionária adotar as melhores práticas de gestão comercial antecipando-se ao problema, não esperando que a fiscalização apontasse como foi o caso. Ressalta-se que a devolução do recurso aportado por solicitantes para antecipação do atendimento do programa, ele foi fundamentado no artigo 14, parágrafo 5º da Lei nº 10.438, com relação a dada pela nº 10.762. O comando do citado artigo 14 também se encontra refletido no artigo 11, parágrafo 1º da Resolução 223, que diz que os recursos antecipados ou o valor da obra executada pelo interessado deverão ser restituídos pela concessionária. Desse modo, ao contrário do que afirma a recorrente, houve descumprimento de dispositivo legal. Contudo, ao ponto que o procurador já mencionou, verifica-se que o tipo infracional não se amolda a situação descrita, uma vez que ele foi tipificado no artigo 4, inciso 2º da Lei nº 10.63, que menciona expressamente valor recebido indevidamente, não é o caso. No caso da antecipação de atendimento decorrer de serviço feito pela concessionária, mediante financiamento pelo consumidor, reconhece-se que os montantes recebidos por aquela não foram indevidos. Por outro lado, se a antecipação tiver ocorrido de obra feita pelo próprio consumidor, não há sequer o recebimento de valores pela concessionária, mas tão somente a obrigação de reembolsá-lo por aquilo que gastou a sua conta. Não é a primeira vez que esse colegiado se depara com a observância do artigo 11 da 223. Em 2008, a procuradora exarou um parecer, que é o 734, cujo entendimento foi acolhido pelo colegiado, nos termos dos autos citados em tela, onde examinou situação análoga, no caso da CELP, e concluiu-se que a obrigação de a concessionária devolver os apóstolos de natureza civil, não existindo tipo penalizador na resolução 63, conforme já colocou o procurador. Em linha com o citado precedente, não existindo previsão na resolução 63, de 2004, a penalidade correspondente à não conformidade N3 deve ser cancelada. Ainda que não seja possível apenar a concessionária pelo atraso na restituição aos consumidores, estes não serão prejudicados, pois permanece válida a determinação estabelecida no auto de infração original da Acesp, dentre as quais o pagamento dos valores devidos corrigidos conforme dispõe a resolução 223. E no auto de infração da Acesp, se fala que esse pagamento deve ser efetivado até 60 dias após o trânsito julgado do processo. Por fim, cumpre verificar o atendimento aos critérios dos incisos 1 e 2 do artigo 8º da resolução 63, para fim de conversão da penalidade de multa em advertência. Verifica-se na exposição de motivos para o auto de infração que não existe a autuação por violação do artigo 4º do inciso 4º da resolução mencionada. Então, preenche, portanto, o pressuposto do artigo do inciso 1. E quanto à hipótese do inciso 2º, verifica-se que também foi atendido, uma vez que, no caso concreto, o atraso na comunicação dos resultados dos estudos para atendimento de pedido de ligação não foi expressivo e a concessionária não oferiu qualquer vantagem com esse fato. Esse atraso, senhores diretores, a legislação dá um prazo de 15 dias e a concessionária, foram dois casos em que ocorreu atraso. Numa situação, ela usou 21 dias e, no segundo caso, 23 dias, de uma tolerância de 15. Então, é um atraso que, conforme a gente pode constatar, ele é inexpressivo, não trouxe vantagens para a concessionária nem prejuízo para o consumidor. Nesse sentido, a gente identifica que encontra-se presentes as condições para tornar possível a conversão da penalidade de multa em advertência. Analisados os autos, conclui-se que o quanto da multa foram valorados. Então, foi feita a devida dosimetria e, portanto, é pertinente a conversão em advertência. A partir de tais argumentos, do Conselho do Processo 48.500.039.85.2012.62, voto por conhecer e dar parcial provimento ao recurso da Bragantino, em face do auto de infração lavrado pela Acesp, com vistas a cancelar a penalidade de multa correspondente à conformidade N3 e converter a penalidade correspondente à não conformidade N1 em advertência. E teria mais um ponto aqui, que é o que diz respeito da obrigação de se promover o ressarcimento, estabelecendo o prazo agora de 60 dias, sendo que esse prazo está no auto de infração original da Acesp. Eu acho que não tem necessidade de replicar aqui, que o auto da Acesp continua válido, a gente só está afastando a N3 e a N1, mas o prazo deve ser observado. É o voto. Ok, em discussão, acho que talvez teria, bom, a área acompanhar para ver se torre feito, porque como disse o nosso procurador, ou seja, se ele descumprir a obrigação de devolver, aí sim cabe uma penalidade, né, para ele fazer verificado para a fiscalização. Talvez coubesse, não no ato, porque não precisa mesmo, talvez coubesse essa orientação, para a fiscalização averiguar se aquela... Averiguar se o cumprimento da determinação de devolução, né. Ok? Em votação? Voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. O advogado decidiu por conhecida parcial provimento de recursos e depostos pela empresa elétrica Bragantini, faz o adifração 369, adifração 369, TN 2218-2011, lavrado pela agência reguladora do estado de São Paulo, com vista a cancelar a penalidade correspondente na conformidade de N3 e converter a penalidade correspondente na conformidade de N1 em advertência. Apenas a penalidade correspondente na conformidade de N1 em advertência.